Bom, a Estadua do Brasil, ela teve como introdução a exploração da costa nordestina, principalmente litoral e zona da Mata. Apesar que a colonização propriamente dita, deu-se a partir do ano de 1535 com as capitanias hereditárias. Já que estamos nos referindo a esta região, queremos destacar a capitania de Pernambuco, que teve como donatário Duarte Coelho, que tinha como incumbência tanto dominar esta capitania, como também o direito de explorá-la e também ceder lotes menores, denominados de Seis Marias, a pessoas cristãs. Também tinha o direito de escravizar índios para mão de obra escrava. Apesar que tanto o proprietário como seus moradores, ou seja, seus trabalhadores, tinha por obrigação de ter um tipo arsenal com o objetivo de defender contra os ataques dos selvagens, como também demonstrar o poderio do senhor de engenho sobre a região. De acordo com esses dados, o nosso objetivo desse trabalho é justamente mostrar o casarão de engenho bastiões, que ao observar certas características, remonta a um tempo da mão de obra escrava. O objetivo desse trabalho é conscientizar as autoridades locais sobre a importância do casarão dos bastiões, tanto na cidade de Ribeirão, como também na região da Zona da Mata. Então o nosso objetivo é isso, é tentar conscientizar essas autoridades para o seu resgate. Já que o casarão demonstra que ela teve um fundamento histórico muito importante, infelizmente encontra-se a sua arquitetura em pré-ruínas. Então o nosso objetivo é esse, trazer de volta, resgatar essa história e conscientizar as autoridades para uma reforma. O casarão foi construído em terreno de cota alta, sobre calçada e pedra, onde devemos observar que essa calçada não se limita somente a uma calçada, mas sim, de acordo com essa visão aqui, podemos observar que aqui é uma forma, onde provavelmente era uma senzala. Como prova disso, nós podemos observar que a calçada não se limita somente a uma calçada. Essa entidade de Ribeirão demonstra que realmente existiu a presença humana sobre o piso. O casarão, ele tem partido de forma feita. Sua cobertura possui quatro águas, onde cobre tanto o corpo principal do casarão como o seu alpendre. Observamos também o alpendre, ele tem formato de uva. Outra característica bem marcante que nós observamos é justamente a presença de palmeiras imperiais vindas de Portugal. Outra coisa também que nós queremos salientar é que, segundo alguns antigos moradores, existe uma capela ao lado do casarão, que no momento não existe mais. Queremos associar também a presença das palmeiras, algumas características do casarão, com a usina estreliana, que fica bem próxima aqui a nós. Segundo o antigo morador, o engenho bastiões foi o coração da usina estreliana. Como prova disso, como eu falei anteriormente, lá também existe uma certa quantidade de palmeiras imperiais e certas características que existem aqui no casarão dos bastiões existem também no casarão da usina estreliana. Até mesmo o porão, que subtende-se, que era antiga senzala, apesar que aqui no momento foi tapado, ou seja, foi bloqueada a entrada por tijola, onde a sua entrada hoje ao porão só é possível através do piso, que está também estragado. Então é o único acesso que nós temos ao porão. Daqui a pouco nós iremos adentrar. Os arcos das portas e janelas receberam a influência do neoclássico, enquanto as portas e janelas em si receberam a influência do gótico, assemelhando-se às portas das antigas igrejas, como predomínio ideológico na época dos coronéis. Aqui é a antiga banheira, e ao vocês observarem, existe só uma parte, que provavelmente os mosaicos ou cerâmicas eram inglesas, que no momento encontram-se em ruínas. Vale a pena salientar que não se sabe se a construção da casa foi em único pavimento ou se existia tipo solto, né? Solto, no caso, podemos observar certas ligas que trouxeram a madeira e provavelmente elas foram um turminho sem acesso da época. Queremos também mostrar aqui o piso original, todo de madeira, que mostra claramente a autoridade do senhor de engenho, sobre os escravos, segundo as características aqui encontradas. Como, por exemplo, normalmente o senhor de engenho ficava sentado sobre o piso e com a bengala batia sobre o porão para manter a disciplina na sisal. Aqui é o antigo jardim central, nós observamos, não tem uma cobertura, onde o jardim recebia influência tanto do sol como da chuva, bem característica das casas inglesas, onde se preservava a privacidade da figura feminina. Aqui é a ilha de cima, o local onde era uma antiga fonte, onde, segundo o antigo morador, servia para ajudar o jardim. nesse momento, nos encontramos na área de serviço, onde, no nosso lado direito, encontra-se o banheiro, mais para a feitura, nós temos toda essa área que vem conduzir em Minas. Esses muros são a saída onde leva ao interior da casa, ao exterior da casa. essa é uma das suas telhas totalmente original, onde provavelmente existe uma escrita ou francesa ou inglesa. recentemente, todo o seu telhado sofreu uma mudança, foi trocado a sua madeira que estava sendo estragada com risco de queda. Estamos em um dos banheiros da área de serviço, onde encontramos uma banheira em um estado de ruínas, onde os mosaicos também têm a origem provavelmente inglesa. Como não podemos mais chegarmos até o porão pela parte da frente da casa, o único medo de chegarmos é descendo pelo piso estragado pelo templo. Onde encontra-se com muito entulho, nós iremos descermos para mostrarmos alguns vãos. Neste momento, estamos em um dos vãos onde provavelmente era a senzala. a porta principal localiza-se aqui na frente, onde está fechada. Por motivo de muita gente embagunçar e querer destruir, o proprietário isolou a entrada. Todos esses espaços eram colocados escravos por ordem de faixa etária, onde era organizado entre 30 a 40 escravos por cada vão, de uma forma de deixar a ordem no local. Nós podemos ver que, seguindo em frente, temos as entradas para os outros vãos. E assim vai todo o espaço da casa, em todos os compartimentos, temos as entradas até chegarmos aos outros vãos. se analisarmos agora, descendo um pouco a Casa Grande, nós vamos observar a parte dos escurrais e a parte onde eram guardados os animais do senhor da Casa Grande. ao lado ali, nós vamos ver também uma produção artesanal que, desde tempos remotos, já era construída aqui, a questão das cangalhas para os bois. Aquelas cangalhas, elas eram utilizadas aqui, como ainda hoje são, na produção aqui para levar cana-de-açúcar, trazer de um local um terreno redato, terreno onde a coisa fica ruim para um trator ou um carro chegar e dentro dessas cangaias a gente põe a cana-de-açúcar e leva. Estamos agora sobre a ponte que dá acesso à Casa Grande e às demais partições que o senhor de terra tinha aqui em seu poder. E uma coisa interessante que nós observamos aqui foi a questão de muitos mitos criados desde aquele tempo, desde o século 16, 17 até o século 21 ainda contado hoje por alguns populares não só daqui mas dos arredores da própria cidade de Ribeirão e nós achamos interessante e pertinente falar sobre esses mitos. Um desses mitos que nós achamos bem interessante e engraçado foi a questão de as noites daqui principalmente as noites de lua os povos escutarem gemidos gritos alguns grilhões batendo um no outro dando ainda a ideia de que os escravos sofriam com a questão de estarem amordaçados estarem acorrentados naqueles porões mostrados a vocês por nós mesmos e um outro que nós analisamos também achamos interessante é a questão de um senhor que descia nas proximidades da casa grande de bota com aquele estilo realmente do grande senhor de terra do grande latifundiário descia vinha e mergulhava dentro deste rio só que o mais interessante este senhor que mergulhava desaparecia isso nós achamos pertinente porque da ideia de como as coisas aconteciam naquela época e como as coisas são interpretadas hoje por muita gente daqui da cidade e é claro isso aí cabe a cada um se vai acreditar se não vai a casa era uma casa brasileira assim mangueiras no quintal e rosas no jardim a sala com o Cristo e a cristaleira e sobre a geladeira da cozinha um pinguim a casa era uma casa brasileira assim um pouco portuguesa um pouco pichain toalhas lá da ilha da madeira e atrás da porta ruda e uma figa de marfim a casa era assim ou quase a casa já não está mais lá está dentro de mim campar me lembra o cheiro do jardim a coisa é a coisa brasileira sim o jeito a maneira a identidade enfim e a televisão esta lareira queimando queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim a casa era assim um pouco portuguesa e pichain como nós acabamos de ver as imagens mostradas a vocês nós temos aí o canal por onde a água entrava mostramos também a concorta onde a água era limitada onde ali também existe uma queda de água para que a água chegasse com mais força a um motor que em questão de rotatividade iria gerar energia pela casa de máquina que transformando a rotatividade em energia essa transformação ia fazer com que a energia gerada não só gerasse para aqui para o engenho Bastion mas também para a usina estreliana e ainda para a usina Caxangá que por sinal já encontra-se desativada há algum tempo a construção não só do prédio em si na parte de fora como nós estamos vendo mas também as máquinas trazidas são de modelo alemão e os alemães tanto construíram esse prédio como também construíram as máquinas que nele funcionaram e que neles geraram energia desde estreliana a Caxangá e também para o engenho Bastion esse engenho aqui justamente com Casarão ele é da família dos Lopes de Siqueira Santos ali existe uma data que é de 1895 que provavelmente é a data de uma reforma pois os aspectos do Casarão remontam a um período bem anterior como nós já vimos sem esquecer também que o objetivo desse trabalho ratificando é justamente mostrar a importância do Casarão para Ribeirão para a região da Zona da Mata e também relatar que ele infelizmente está em ruínas e conscientizar as autoridades locais para uma restauração já que ele trouxe uma importância tão grande para a nossa cidade e para a nossa região como eu falei anteriormente o objetivo da gente é tentar restaurar esse Casarão conscientizando as autoridades devido a isso nós fizemos um pequeno abaixo assinado onde algumas pessoas também optaram ou melhor opinaram deram a sua opinião querendo realmente a restauração desse Casarão Bom, nós queremos fechar o nosso trabalho salientando a importância desse Casarão como nós já falamos tanto para Ribeirão como para a Zona da Mata dizendo também que foi um trabalho resumido porque as fontes de pesquisa são raras é tão somente o primeiro passo para outros projetos que virão com certeza então nós queremos mostrar tantas pessoas que estão a ver esse documentário também ratificando alertar as autoridades da importância desse projeto que vai favorecer a educação na nossa cidade vai ser um meio de pesquisa para os jovens nos colégios e por que não daqui para frente a gente cada vez mais incrementar por meio de outros meios esse documentário para que venha quem sabe futuramente um projeto mais extenso que venha não só favorecer a nossa cidade mas também a nossa região a casa era uma casa brasileira sim mangueiras no quintal e rosas no jardim a sala com o Cristo e a cristaleira e sobre a geladeira da cozinha um pinguim a casa era uma casa brasileira sim um pouco portuguesa um pouco bichain toalhas lá da ilha da madeira e atrás da porta ruda e uma figa de marfim a casa era assim ou quase a casa já não está mas lá está dentro de mim campar me lembra o cheiro do jardim a coisa é a coisa brasileira sim o jeito a maneira a identidade enfim e a televisão esta lareira queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim a casa era assim um pouco português em pichain a casa era assim ou quase a casa já não está mais lá está dentro de mim cantar me lembra o cheiro do jardim a coisa é a coisa brasileira sim o jeito a maneira a identidade enfim e a televisão esta lareira queimando o dia inteiro a raiz que existe em mim a casa era assim um pouco portuguesa e pichain o que faz a paz a pichain e pichain a que